Certo, tá tudo pronto, Apu? Este sou eu e meu amigo Apu. Precisa ativar o dia do expurgo na Irmandade, deixando o servidor 24 horas sem regra alguma. O grande problema é que... Então, cara, nunca vi funcionando assim, ativando o dia do expurgo. Eu tô animado pra ver como que é. Mano, são sete estrelas de uma vez. Eu jogo tudo ou uma de cada vez rapidão? Joga tudo! Vai, três, dois, um... Vambora. Ué, Zé, acho que não foi não. Mano, eu queimei as estrelas. Por que que não ativou o dia do expurgo? Eu fiz na ilha. Será que tem a ver com isso? E se? Não, não, definitivamente não tem a ver com isso, porque o mente não ativou na ilha. É, o dele foi no deserto. Tá, eu tenho uma teoria. Você já ativou uma vez. Será que você não pode ativar duas vezes? Mas por que que eu não poderia? Por quê? Sei lá. Será que não foi porque eram sete estrelas de uma única vez, LG? Não, porque, teoricamente, pelo menos uma ia funcionar. Ainda é a estrela do Nether, ainda é o item que precisa. Mano, isso é muito estranho. Não faz o menor sentido. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, vai atrás de mais estrela do Nether que eu vou tentar pegar pelo menos uma só pra gente testar de novo. Pode ser? Tá, faz isso. Pega outra, eu vou juntar sete pra eu tentar ativar dessa vez e pegar os outros itens. Então a gente se encontra daqui duas horas aqui, tá bom? Ah, ok. Fechou, fechou, LG. Vambora, vambora, vambora. Rápido. É, ativar o dia do expurgo não deu tão certo assim. Ao menos, o Hapumi trouxe uma caixa shulker com várias massas douradas, totem e algumas poções. Porém, agora que tudo deu errado, a gente tem mais algumas coisas a fazer. E é como eu falei pra ele, a minha teoria é, a mesma pessoa não pode ativar o dia do expurgo duas vezes. Então vai ser eu. Eu vou ativar a semana do expurgo. A parte boa é que vai sobrar um tempo pra eu me preparar um pouco mais, com mais poções e reparando os meus itens. Porém, antes eu preciso fazer uma coisa com essas obsidianas. Pra quem não sabe, bem aqui nesse portal do Nether, está guardado o cofre do ovo do dragão. E eu fiquei de fazer duas coisas, primeiro tampar esses pignets boots, esses dois prontos, e esses dois prontos. A segunda coisa é, eu preciso proteger essa sala com várias camadas de obsidiana. E é por isso que eu peguei isso aqui tudo. Como vocês obviamente sabem, isso não vai ser nada fácil. Mas tá tudo bem, alguém tem que trabalhar. A real que vai dar trabalho também não quebrar o sistema de redstone fazendo isso. Mas enfim, eu tenho muita obsidiana e vai dar certo. Tudo que parecia importante, eu troquei por obsidiana. Agora também já é o melhor momento pra gente aproveitar e ligar o sistema. Até porque eu tenho que me trancar depois disso. Nossa, que da hora, hein? O problema é o seguinte, depois que eu trancar o sistema, que por sinal eu mudei agora pra... Porque antes a lava podia matar os pignets. Agora não vai mais porque eu mudei o sistema. Enfim, agora que o sistema está oficialmente ligado, eu tenho que ver como que eu vou sair daqui. Eu não pensei muito bem nesse detalhe, honestamente. Esse lado aqui eu não expandi tanto, então vamos ver se vai dar certo. Sim, tem várias camadas de obsidiana. Afinal, o plano era proteger aqui muito bem. Ae, foi! Ah! Ah! Pera aí, Zé! Pelo amor de Deus! Ó, pela nossa sorte, bem aqui tem um outro portal. Ah, é aquele portal da ilha, né? Tá, mas de qualquer forma, agora eu preciso pegar minha espada e fazer assim. Pelo amor de Deus, é muito alto o barulho! Mano, eu vou derrotar o Denver, mas vamos abaixar o volume pelo menos. Reparei tudo e só agora que eu percebi, eu só tenho três carninhas. Agora duas. A real é que é o seguinte, já que eu mesmo vou ter que ativar o dia do expurgo, eu lembrei de uma coisa, quando o dia do expurgo está ativado, o baú do fim não funciona. Então, eu já vou deixar a minha choker box de comida fora e vou deixar ela bem aqui, caso a gente precise. Na real, eu vou encher ela e depois eu vou deixar aqui, porque a gente vai passar uma semana no dia do expurgo. Junto com isso, eu vou pegar esse livro que o Victor mandou uma ameaça um tempo atrás e vou fazer uma lista do que pegar. Enquanto a farm de comida vai rolando, eu vou pensando no que fazer, até porque vai ser uma semana. Então, eu vou ter tempo de sobra para tirar PVP. Então é melhor eu me preparar. Enquanto eu estava conseguindo um montão de carninha para ter o que comer, eu fui anotando as minhas ideias do que faltava eu coletar ainda. Pronto, passou um bom tempo, eu acho que já tem bastante coisa e eu fiz várias anotações. Agora tem várias coisas que a gente vai pegar para a gente ficar mais tonado ainda por dia do expurgo. A parte boa é que essa farm que eu fiz é muito boa. Eu vou até levar um pouco mais para deixar na base. Vou deixar bem aqui, choker box de comida e umas extras eu vou deixar aqui. Faz uma pederneira nova, porque essa que está podre. Caraca, faz muito tempo que não chove. Acho que o servidor sabe que algo de mal está por vir. Eu vou pegar três linhas aqui do meu baú, fazer um arco para poder reparar o meu, mas vai faltar níveis. Então daqui a pouquinho eu faço isso. Primeiro eu vou esconder a bússola que guarda a localização da base do focinho vermelho, para não importa o que aconteça durante o dia do expurgo, eu não poder perder ela. Agora sim, eu posso ir para o The End e reparar o arco. Eu espero muito que o meu plano de ativar uma semana inteira do expurgo funcione. É que assim, na real é uma teoria, se não funcionar tudo bem, eu só vou ativar o dia do expurgo normal. O problema é que não vai dar para deixar ele uma semana, porque pelo que eu entendi, o abu não conseguiu ativar o dia do expurgo duas vezes, então é apenas uma vez por pessoa. Mas se der para fazer uma semana, eu vou ter que fazer valer a pena, tentando recuperar o mequetrefe, conseguir minha vingança e ter minhas relíquias de volta. Mas caso não dê, eu vou focar totalmente em correr para num único dia pegar o máximo de relíquias e irmandade e já ir atrás do mequetrefe. E se eu não conseguir, não, eu vou conseguir. E eles não iam aguentar se eu ficasse com raiva de verdade. Ia ser definitivamente o fim da irmandade. Enfim, já temos experiência, vamos separar o nosso arco. Prontinho. Agora eu só vou voltar para o meu castelo pegar alguns foguetes, que o próximo passo vai ser bem no nero. Au, au, au. Que isso, bloco? Carma aí, mano. Eu queria parar para fazer um comentário que desde o começo da irmandade, a gente tem essa loja de foguete aqui do Foca. E ela nunca vendeu foguete. Coisa mais estranha do mundo. A parte boa é que aqui a gente tem bastante. De qualquer forma, vamos trabalhar. Olha o portalzinho ali, ó. Vamos ver onde ele sai. Nossa, qual a chance é isso que ia acontecer? Bom, eu preciso de sete estrelas do Nether, eu vou precisar de 21 cabeças de Wither. Isso vai dar muito trabalho. Desde quando nasce zumbi no Nether. Como aqui no Irmandade a gente joga na dificuldade difícil, obviamente, tudo é mais difícil. Vou vir aqui na base do meu parça-poo, porque se não tiver a poção do Irresistência ao Fogo, não vai ter como. Pronto, tomei a poção. Acho que agora as coisas vão ser diferentes, né? Espero. Ui, já trocou uma ali! Tô tentando fazer algumas áreas pra ficar mais fácil de derrotar os esqueletos. Mano, eu acho que tem alguns pigmas atrás de mim. Alguns. Meu Deus, gente. Agora que eu vi, por que bem ali tem uma cabeça de Wither Skeleton? Fui eu que coloquei sem querer ou foi alguém? Bom, seis. Seis. Vinte e um. G. G. E pra não perder o pique, já vou aproveitar e pegar todas as areias da alma. Eu só não vou pra batalha agora, porque eu tô morrendo de fome. Ó, a parte boa é que matar o Wither é bem fácil. É só fazer isso aqui. Ah, peraí que eu esqueci de ver um detalhe. As pontas dele não podem ter nada encostando. Aí, foi. Nossa, foi a primeira vez que eu derrotei um Wither? Bom, agora o Phantom e o Mint vai saber que eu quero ativar o Dia do Spurgo, talvez. O truque pra matar o Wither é fazer um corredor assim, simples, dois por dois. Porque eu só vou indo pra trás, o Wither vai quebrando blocos e eu posso atacar ele à vontade. Ah, nesse caso não funcionou tão bem. Então, vamos na maneira antiga. Resolvido. Bom, de qualquer forma, foi bem legal derrotar o Wither. Faltam seis. Vou evitar agora gastar maçã, porque foi meio caro esse último Wither. Será que eles escutam o barulho? O Wither escapou. Porque toda vez que é pra ser fácil acontece isso? Mano, descobri que eu tava fazendo errado aqui na hora de derrotar o Wither. Eu lembrei que o ideal é fazer isso aqui no mundo normal. Por causa que aqui os blocos são bem mais resistentes a explosões. Agora sim. Ó, agora bem melhor. Ele não ataca a gente, tá tudo certo, bonitinho. Ele vai cavando o túnel e se marcar nas rechas os diamantes em todo o caminho. Bem melhor, né? Agora só expandir o túnel e vamos poder fazer mais vezes. Boa! Boa! Mas toda vez as rechas os diamantes. Tem pra cá, tem pra lá. E o último. Prontinho. Sete estrelas do Nether. Ou uma semana de Javisburgo. Agora só voltar pra casa. Certo, agora que temos tudo, a gente pode focar no último passo. Poções de força a gente tem bastante. Totem eu vou pegar mais. Eu já ter gastado duas maçãs encantadas é um problema, mas nem tanto. A partir de agora eu quero usar flechas espectrais. Pra caso alguém esteja invisível, eu vou revelar a pessoa quando acertar. Mais poçãozinha de força. Velocidade. E agora tá sendo feita a de regeneração. Regeneração, caso eu precise. Mas no pior dos casos eu uso a maçã. E por enquanto agora tá bom. O próximo passo é fazer muitos foguetes. Pois como vai ser uma semana de expurgo, eu preciso sempre ter itens, não importa a ocasião que eu esteja. A parte boa é que aqui na ilha temos várias plantações. O que deixa tudo bem fácil na realidade. Eu só preciso ir guardando um monte de cana de açúcar. Eu acho que tem um buraco aqui. Bom, ainda bem que eu não uso mais esse lugar, porque alguém descobriu pelo jeito. E agora eu vou numa farm de pólvora pegar tudo o ski pra transformar em foguete. E eu vou encher esse baú e se possível uma caixa de açúcar com isso. Mas, por agora eu vou ficar parado lá na farm. Quando eu voltar, eu tenho que falar com o Apu. O Apu veio falar comigo. E ele tinha a estrela do Nether. E infelizmente, mesmo tentando na ilha, não funcionou de novo ele tentar ativar o dia dos purgos. Certo, chegou o momento, então agora eu já tenho tudo o que eu preciso, não me falta nada. E eu tenho as sete estrelas do Nether. Nossa, eu tô muito animado pra esse dia do Spurgo. Tomara que eu finalmente recupere o Makedreff. Porém, eu tenho muita coisa pra fazer. Tarde! Tarde, eu tava esperando. Então, tenho aqui sete estrelas do Nether. Tá, você já conseguiu, perfeito. A questão é que eu ainda não sei se vai funcionar. Mas eu tive uma ideia. Caso eu não consiga jogar as sete estrelas de uma vez, eu vou fazer o seguinte. Sempre que estiver chegando perto de dar 24 horas, eu venho e jogo outra. É, faz sentido, eu acho. Ah, não... Mas ainda assim, se não der pra jogar as sete de uma vez, não vai dar pra você estacar, eu acho. Você vai ter que esperar acabar e ativar de novo. Mas aí eu também não vou conseguir porque eu não consigo, né? Bom, é... Eu acho que, no final das contas, a gente tem que tentar. E isso é o mais importante. Certo. Vamos embora? Onde você quer fazer? Ah, eu acho que tem um local que seria bem legal. A casa comunitária. Afinal, toda a nossa união começou lá, por que não acabar lá também? Certo, vambora. Ó, vamos só recapitular os planos. Primeiro dia, eu vou atrás do Vitor pra recuperar Selicas e minha vingança. Depois, lá pro segundo dia, eu tenho uma coisinha especial pra fazer. É um roubo, bem legal. Depois eu te conto. E no último dia, ou assim que possível, eu quero ir atrás do Meketred. Então, se você descobrir qualquer coisinha, me avisa, tá bom? Tá bom, pode deixar. Tu lembrou de colocar o seu ponto de renascimento lá no clã do focinho, né? Sim, tá lá, eu não tirei. Então, pode colocar essa no Nether, estamos seguros. Tem certeza? Absoluta. Ai, faz as honras, LG. Apu, seja bem-vindo à Semana do Spurgo. Funcionou! Eita! 48 horas. 71 horas. Tá funcionando! 95! Joga uma, joga uma! Não, melhor não, melhor não! Não, então eu vou jogar todas. Apu, seja bem-vindo à Semana do Spurgo. Apu, seja bem-vindo à Semana do Spurgo.